Games e acessórios são da Loja Nova Era! Link na descrição! 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 Dois vídeos! Dois vídeos! Lá, letras! Falando linhas de role. É uma resta de 나가 oke. Boa tarde. Eu gostaria de um. Está aí! Está na mão! Ah, ganhei um mapa da mina aí. Espero que o mapa ela não estivesse usando antes de fralda do filho. Vamos, de novo! Não quero falar com você, não. Você queria passar. Ah, eu quero ir para o Fight. Não quero conversar com esse povo aqui, não. Eu acho que agora passei. Vamos lá! Pulei! Nossa! Eu vim parar embaixo da escada aqui, mano! Como isso? Vou pular por aqui? Ah, não pula aqui, não! Ué! Aquele negócio. Não vê os tutorial, daí não sabe jogada. E fica reclamando do jogo. Mas parece... O que eu faço aqui? Eu não passo agachado. Ah! Aqui é a escadinha. Aqui é a escadinha. Oh, que susto! Pensei que tinha ficado preso ali. Imagina a sua mancada, né? Vamos entrar lá. Fui, fui! Uma nova mensagem. Chega de mensagem, pô. Quero o jogo. Vamos lá... É... Nas fotos que eu tinha visto do jogo, ele me parecia mais Castelvânia, viu? Realmente não tem muita coisa a ver, não. Vamos ver o que eu... Ah! Dá para botar a cara aqui, ó. No lugar do velho, ó. O que é isso? Eles transformaram as ruínas em uma atração turística. Talvez tenha algo a ver com o Lamulana 1. Então, tem uns memes aleatórios ali. Deixa eu ver o que é isso. Empurrei a pedra lá. Não sei o que era. Peguei uns cristais ali. O que é isso? Peguei um... Uma... Um... O que é? Uma concha horn? É... Isso aí. Explodiu aqui o que? É... Os dali, um aparelho. O que vocês acham? Comente. O pessoal está falando... Ué... O pessoal está falando que o som de fundo tem cara do jogo IS. Como eu estou a passar? O que eu estou a passar? O que eu estou a passar? O que eu estou a passar? Não se dá para passar? É que eu vou usar mais itens... Só que aqui parece que eu estou a passar. A海ete para ficar inocentada! Não se dá para fazer mais! Mais um minuto! Estou a passar... Oh não! Pelo menos eu vou fazer a cena. Pelo menos eu vou fazer a cena. Vamos voltar pra mim. Vamos voltar para mim. Vamos voltar para mim. Vamos voltar para mim. Tinha uns barraquinhos que eu não tinha visto. Aqui. Pô, não para de falar. Bem-vindos, aventureiros! Adventuri Time? É hora da aventura? Melhor se estocar. O que é isso? Pelo menos aquela mina que ficava fechando a entrada lá, sumida ali. Acho que não era pra ir pra lá ainda não, hein? A ver se eu vou pra cá, vamos ver. Coitado! Tribunção do chão ali, velho! Que da hora! Mas é que era plataforma. O que? Aê! Assim. Não dá pra ver aqui a... Vou abrir aqui a espada. Não dá pra ver aqui a espada. A espada... Dele-se-se a espada. Uma coisa que eu achei bem esquisita aqui no design do jogo é que ele usa o esquema de tela por tela. Essa daí, nossa, é coisa assim de pré... Nintendinho, tá ligado? As telas não rolam. Tena-se-se a espada e encosta no fim da tela e vai pra outra. É o mesmo esquema dos Mega Man clássico. O Mega Man do Nintendo. Mas faz tanto tempo que está em uso isso que chega a atrapalhar em jogo novo. Salvar aqui. Salvar nove minutos sem fazer nada, praticamente. Final... Gosto bem pequeno com as outras vezes. Nossa! Essa ap luridinha sua luz enorme. Na correta. Quem jogou, comentei para a gente. Aqui tem uma outra escada que tinham observado. Tinha outra escada aqui, realmente. É, são duas escadas aqui. Eu acho que as outras não vão para baixo, não. Um bom estímulo para jogar o jogo é a música. Ah, tá. Aqui, olha. Aqui tinha uma escadinha. Nossa, é muito escondido, velho. Aquilo ali é um botão. Tem que prestar muita atenção na... Como é que eu faço para trocar para o scanner de mão? Só que eu tenho scanner. Estou apertando os outros botões aqui e não fizeram nada. Ah, Ninja! Ninja Dirajaya! Isso aí! Escadinhas. Não! Fechou! Força-feira! Eu tenho que desfazer os mecanismos antes de eu poder abrir. Oh, temor! Quem está morando no baú? Desculpe, mas a loja ainda não está aberta. Estou pensando em abrir depois que as coisas se acalmarem um pouco. Você está inspecionando as ruínas? Eu vou te dar uma dica muito útil. Você está vendo aquele baú ali fora da loja? Você pode abrir acertando ele por baixo. Alguma coisa assim. Vamos ver como é. É assim? Assim. Achei um cálice! Achei um cálice sagrado! Caramba, o dia da Jones se ferrou um monte para achar essa porcaria que a guria achou na primeira voltinha na caverna. Chupa o dia da Jones, seu noob! Achei um cálice sagrado! O que acontece se eu cair aqui? Vamos ver! O que acontece se eu cair aqui? Vamos ver! Chupa o mestrado da Jones & Noob Song! Morcego da guerra Morcego da Guerra Morcego da Guerra Por último, por que? Capra! 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 Prendeu aqui Opa, tem uma tumba ali Tumba, laca, tumba, tumba Não dá pra passar aqui Opa, deixa eu quebrar Tem nada pra fazer aqui Você está proibido de pôr seus olhos nesta tábula Aqueles que não prestaram atenção neste aviso Vão sofrer a dor da morte Que horror Ganhei uma conquista ainda Quando você ler isso Você não pode voltar atrás Não sei que porcaria foi a esconde Mas a placa me ameaçou Eu fui ameaçado por uma placa Até as placas estão ameaçando este jogo Você é louco Nossa, olha o barulho que faz Dá pra quebrar isso? Caramba, mano Que rocha para dentro Olha Vai, passa Não passa Não vai Trocaria Tá bom, vamos Ah, vou jogar até acontecer alguma coisa Aqui nesse jogo Aí quando essa coisa acontecer Daí a gente vê se o jogo vai ser legal ou não Daí a gente decide se continua jogando ou não Tá beleza Vamos lá Eu peguei um save Ah, a moça falou que tinha um mapa aqui pra mim, né? Essas são as mensagens do velho Eu queria ver o mapa E aí Oh, tá aí a Lamulana Não é a Lamulana Sei lá o nome dela Eu vou chamar de Lamulana mesmo Deixa eu ver aqui Os itens que eu peguei Um monte de IP IP é ótimo, né? Meus... Aplicativos... Aplicativos... Correirações Tá Não achei o mapa E aí Olha E aí Oh, tá aí E aí Isso não acontecer nada Aí ferrou, né? Aí 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 E aí Aí Mas o que vocês estão achando? E aí Vai comentando pra gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou falando que o forte saiu em português. Eu não sei como é que ele está falando. É forte! Eu fiquei escondido. Meu nome é Saramanta. Eu sou um dos... 같은 sete crianças. Eu sou um dos Sétimos, das Sete Crianças. Há um dos Aquática Days. Eu sou um dos Quatro Filósofos. Eu sou um dos Quatro Filósofos. Eu sou um dos Quatro Filósofos. Eu roubo o pé uman de melónio. É isso aí! Ele abriu o elevador de melónio! Estou notável! Irmão! Eu acho que é isso aí, né? O que aconteceu para a gente. Eu vou voltar lá para salvar. O esquilo gigante que morreu com umas três pauladas na cabeça, né? Uma grande ameaça. E o filósofo lá ficou escondido. Entendeu? Tretando com o esquilo. Grande ameaça. O esquilo gigante que morreu com umas três pauladas na cabeça, né? Não. 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 Então salvamos Lamulana. 20 minutinhos experimentando ele Lamulana 2. Em breve nas promoções de um real da Steam e também no Enchendo Linguiça lá fazendo volume nos Rumble Bando da vida, beleza? Ficam agora os comentários de vocês. O que vocês acharam? Eu achei fofinho o design aqui, as músicas são bonitinhas, até eu gostei bastante do design dos personagens, né? Os Spidecindles bem bonitinhos e tal, mas... Eu quero me play bem bem, mas... Tá bom, valeu a intenção, né? Beleza, eu fico agora com os comentários de vocês. Beleza!